Nós tivemos aí, antes do retorno presencial, vamos colocar assim o retorno 100% presencial, toda uma gama de orientação por parte da Secretaria de Estado de Educação. Na verdade, esse retorno está acontecendo agora, esse retorno está acontecendo desde meados de janeiro, em que nós, escola, fomos orientados a estar retornando de forma presencial, tendo em vista a redução dos casos no estado de Mato Grosso, tendo em vista a redução da utilização das UTIs nas cidades que têm UTIs e assim por diante. Através de cadernos orientativos da própria Secretaria de Educação, elaborado por uma equipe específica que estava acompanhando o processo da pandemia, as escolas foram orientadas a retornar. Esse retorno aconteceu no primeiro momento de forma híbrida. Esse retorno híbrido, que muita gente às vezes não conhece, desconhece o termo híbrido, ele acontecia na fase 50%, 70%, até atingir 100% de acordo com a realidade do município. Então, a gente atentando pelos registros da vigilância sanitária, atentando pela condição dos casos dentro do município, a escola ia se programando para o retorno presencial. Aqui em Alto Garças não foi diferente. Eu acredito que todas as escolas, não só estaduais, mas também como as escolas municipais, através dos orientativos que foram impressos, foram divulgados, as escolas procuraram estudar, as escolas procuraram entender o contexto de escola, o contexto do município e nós começamos a mobilizar esforço para o retorno. Dia 18 de outubro, recente agora, nós fizemos o retorno 100% presencial. Esse retorno 100% presencial foi uma determinação da própria Secretaria de Estado de Educação, em que foi determinado que todos os alunos retornassem ao ambiente escolar de forma presencial, abolindo, de certa forma, o atendimento nas plataformas e nos grupos de WhatsApp, que, inclusive, eram grupos oficiais, que eram ferramentas oficiais que a gente tinha. E passou a, então, só ser atendidos os alunos que tinham algum tipo de comorbidade, que não podia vir para o espaço escolar, através também de orientações. Então, esses alunos ainda estão sendo atendidos em plataformas e por meios virtuais. Sem contar também que, com esse retorno 100% presencial, ainda se foi necessário, todas as medidas farmacológicas, até porque nós ainda estamos atravessando esse período pandêmico. Como que foi essa adaptação da Escola Iturcorreia para esse retorno 100% presencial, as exigências com os alunos, como que isso funcionou? Houve toda uma reestruturação do ensino, tendo em vista que nós ficamos praticamente dois anos dentro desse processo de pandemia. Aí teve defasagem de aprendizagem, do ensino aprendizagem. Nós tivemos também defasagem de currículo. Nós tivemos também a defasagem administrativa. Então, todas essas questões, elas tinham que ser corrigidas. E a escola foi bem orientada, inclusive recebemos bastante investimento com relação a suprir essas necessidades primárias. A gente coloca necessidade primária porque a gente estava fazendo todo um levantamento ainda da nossa situação com relação a esse retorno. Eu até brinco assim, brinco na verdade assim, a gente até observa. Tinha alunos que, principalmente os alunos do Cessona, a gente nem sequer conhecia ainda. Eles matricularam no ano de 2020 e a gente veio conhecer eles aqui em 2021. Não são alunos que matricularam no sexto ano, hoje estão no sétimo ano, a gente não tinha conhecimento dos alunos. Então, tinha todo um contexto de reprogramação dentro do ambiente escolar. Essa reprogramação foi feita através de orientação, todas as medidas sanitárias foram tomadas. A escola teve que ser adequada em toda a sua estrutura física, sua infraestrutura e assim também como no seu contexto pedagógico. Nós tivemos que fazer toda uma retomada para ver o que a escola realmente perdeu, as defasagens desse aluno, o que eles perderam, o que a gente tinha que reconquistar, o que tinha que ser refeito e o que tinha que ser reavaliado.